Dênis! Olha ali! Dênis! Meu filho! Meu cabelo! Dênis, a gente tava te procurando! Meu amor! Tô tão feliz em te ver! A turma dele é do mal! Vai ser maneiro! Vai ser maneiro! Mãe! Mãe! Eu não fiz nada. Mãe! Você é o cara dele! Quer dizer? Tenho seu filho! Viva o bolinho! Dênis! Papai tá chegando! Caramba, dessa vez detonei geral! Ok! Vem! Mãe! É isso aí! Acho bom vocês vazarem de uma vez! Bobotrack, eu sou um vampiro e também um super-herói Eu sou legal agora Agora? Denis, você sempre foi legal Humano, vampiro, unicórnio Você é perfeito de qualquer maneira Mas agora que eu sou vampiro, podemos ficar aqui? Claro Mas fique sabendo que a gente vai vir te visitar todas as férias Boa sorte Nunca mais chegue perto de mim ou da minha família Moró? Papai, você acaba de salvar um humano Tanta pressão pra saber quando as presas do menino iam sair E daí? As minhas já saíram há anos Papai, guarda isso antes que alguém passe mal Gente! Ainda é o aniversário de alguém, né? Acho que é isso Mano! Mans원 Tchau, tchau. Tchau, tchau.